Você sabe o que GPS, Wi-Fi e Bluetooth tem em comum? São conexões sem fio, tecnologia co-criada com base na patente de uma mulher. Hedy Lamour, que além de atriz renomada, foi também uma grande inventora. Durante a Segunda Guerra Mundial, Lamour pensou em como evitar o grampeamento de espionagem. E aí veio a conexão sem fio. Enquanto viva, ela foi pouco acreditada por sua invenção. Sua patente até expirou, mas foi usada amplamente para invenções civis. Essa é apenas uma das contribuições das mulheres na ciência. Você sabia? Comenta aí e siga a gente para conhecer mais.